E olha só, a Polícia Civil de Pirapozinho deteve uma dupla suspeita de participação em um assalto a um funcionário de um frigorífico no começo de abril. Bom, foi preso um rapaz de 24 anos e apreendido um adolescente de 17 anos. Segundo a polícia, o homem preso em São Paulo dirigiu o carro usado no roubo. Já o adolescente foi o autor do tiro que atingiu o funcionário da empresa. Olha só, a gente tá revendo as imagens, o assalto foi no dia 3 de abril. Essas câmeras de segurança flagraram a movimentação, né pessoal, da dupla nas ruas de Pirapozinho antes do assalto, viu? Esse assalto em que o funcionário foi baleado. Depois, tem a imagem na sequência, a gente vai mostrar pra você, quando eles correm, já saem correndo com um malote de 112 mil reais. Essas imagens, inclusive, foram muito úteis pra polícia na identificação desses bandidos. A dupla deve chegar hoje à tarde aqui à região, a Pirapozinho. Essa dupla vai prestar depoimento e também esclarecimentos, contar os detalhes sobre esse crime.